Bom dia, boa tarde, boa noite meninas! Que saudade de vocês! Vocês não têm ideia! Pessoal do grupo, que saudade! Bom meninas, hoje eu trouxe um vídeo pra mostrar pra vocês, pra quem faz tratamento pra pálpebra caída, quem me acompanha sabe que eu faço e hoje, como eu fiquei 45 dias no Brasil, não tive cuidados nenhum, tive baques emocionais e tal, é normal acontecer da minha pálpebra cair, então nada melhor do que eu mostrar, olha, a pálpebra caiu. Vocês vão ver comigo a importância dos cuidados com a pele e a importância que tem da massagem, tá? Na área dos olhos, eu tenho vídeo, então vocês assistem lá a massagem completa, no vídeo eu faço com Bepantol, esse aqui é da Alemanha, mas vocês encontram aí no Brasil, é o Bepantol Derma e hoje eu resolvi fazer o teste com a Bepantriz daí do Brasil que eu trouxe, que muita gente me pergunta, que é o genérico do Bepantol, se funciona, se tem a mesma eficiência do Bepantol. Gente, eu acredito que tenha sim, muita gente já falou que funciona, mas uma ou outra pessoa entrou em contato comigo e falou que não funciona. Vamos lá, a minha pele já está limpa, eu acabei de tomar banho, eu sempre dou a dica pra vocês usarem uma água termal, que eu sou viciada, em todos os meus vídeos eu falo isso pra vocês, então agora, depois da água termal, eu vou aplicar a Bepantriz, tá? Então, esse tiquitinho eu faço dessa forma, gente, eu trato em área dos olhos, a parte de baixo e eu trato a área de cima. Então, como que eu faço? Eu passo um pouquinho aqui, tiro da onde eu passei muito e passo um pouquinho aqui. E aí, com movimentos suaves, eu vou espalhando a pulmada. E aí, eu só hidrato, gente, com movimentos sempre para cima, porque a gente tá querendo tratar essa queda que a gente tá tendo. E agora, eu vou hidratar de cima, então, eu espalho muito suavemente na pálpebra toda. Ó, super tranquilo. Depois que eu espalhei, é que vem os movimentos. Então, hoje, gente, é o meu primeiro dia. E aí, eu volto com o segundo dia pra vocês verem a diferença e em quantos dias que vai ter essa diferença. Porque com o Bepantol é rápido e eu não sei se com o Bepantriz vai ser também. Então, amanhã eu volto, eu vou realizar dez movimentos desse lado e dez desse. Você já conhece os movimentos, assiste lá o vídeo, eu vou deixar aqui como sugestão. E aí, faz dez vezes pronto e dez desse lado. A mesma coisa, tudo muito suave. Então, reparem bem como que ela tá hoje. Olha só, deu hidratar como que já teve uma pequena melhora. Mas, olha, a queda já está aqui, gente. Não tem nem como esconder, tá vendo? Então, vamos ver amanhã. Depois de uma massagem e da aplicação com Bepantriz. Então, segundo dia, mesma coisa. Eu sempre passo ao redor dos olhos todo. Essa parte aqui. E agora, eu vou caprichar, né, gente? Porque eu tô com essa área aqui mais caída do que essa. Então, vamos embora. Agora, segundo dia, eu já notei que melhorou. Então, as minhas seguidoras é que me deram a dica da Bepantriz. Falando que ela era eficiente sim, tá, gente? Então, vamos lá testar. Então, ó, eu só espalhei. Então, a gente tá vendo aqui também com esse vídeo a importância, gente, de hidratar a pele. Porque quando a gente não hidrata, a pele sente. E aí, esses danos são muito mais rápidos do que se a gente estivesse hidratando. E com a idade também. Então, a importância da hidratação é fundamental. E, claro, a massagem. Então, olha, só apliquei pra vocês verem como que só na hora que a gente aplica já muda um pouco. Por quê? Porque ela hidrata essa pele. Ela trata o local. Terceiro dia. Vamos ver. Vocês já notaram alguma coisa? Olha, olha, olha. Eu já tô com cara que possa sair, né? Já não tá a pálpebra tão caída. Mas eu aplico primeiro sempre aqui embaixo. Eu não deixo de tratar. Não pode cair dentro do olho, não, tá? É pra pele, viu? Não pros olhos. Sempre, ó, a gente já aplica a pomada, gente, ó, de dentro pra fora. Sempre com movimentos ascendentes. Porque se tá caindo, a gente quer levantar. E a parte de cá, a mesma coisa. Primeiro, eu espalho. Esse lado aqui ficou até com mais. Apesar que é ele mesmo que eu tô tratando mais. Porque essa pálpebra daqui caiu mais do que essa. Então, ó, apliquei a pomada. E aí, eu já começo a puxar. Aplicando de leve, puxando sempre. Bom, o que eu achei da pomada? Eu amei. Maravilhosa. Muito obrigada, minhas seguidoras. Que foram vocês que me falaram da Bepantriz. E que ela funcionava tão bem quanto o Bepantol. Então, agora eu estou testando. Então, parabéns! Bepantriz, aprovadíssima! Amei, gente! Muito boa! Vocês podem notar agora, ó. Como que melhora a pálpebra? Sim. Aquela pelezinha. Eu vou tentar olhar aqui no espelho. Essa pelezinha aqui, ó. Que no começo, vocês viram? Tava muito pra baixo. Hoje, ó, não está mais. E foi apenas com o uso da Bepantriz. Eu não usei a Bepantol. Tá bom? Meninas, desculpa, né? Eu nem fiz sobrancelha esses dias. Justamente pra não atrapalhar no resultado. Porque quando a gente faz a sobrancelha, já dá uma levantada no olhar, né? Então, aí, não vale. Então, aqui, ó. Foi sem fazer sobrancelha mesmo, tá bom? Pra gente mostrar o resultado correto com o Bepantriz, tá? E eu finalizo o vídeo, como de costume, mandando beijos. Gente, um beijo muito carinhoso pra Mari, que me ajuda lá no grupo. É ela que administra o grupo do WhatsApp. Mari, um beijo super carinhoso. Muito obrigada por tudo. Você é um anjo mesmo. O que seria de mim sem você, né? Tão ausente. E você lá dando conta de conduzir o grupo com tanto amor e tanta dedicação. Obrigada, tá, Mari? Tá. Super beijo. E o André atrapalhando o vídeo, né? Normal. Gente, um beijo super carinhoso pra todas vocês, minhas seguidoras daqui do canal, do Facebook, do Instagram, de todas as minhas redes sociais. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.